bom então galera hoje eu vou dar uma dica aqui super importante para você galera de como fazer um bebedouro para galinha caseiro sem você você não vai ter custo praticamente zero não vai gastar nada não vai gastar nada de dinheiro só você vai gastar porque você já gastou não é para comprar olha comprar uma garrafa só um instante continua no vídeo aqui galera não precisar de uma garrafa pet ó garrafa dessa aqui de refrigerante né você já comprou descartou você vai usar ela e uma baciazinha assim ó dessa aqui né baciazinha boa dessa aqui um ferrinho desse ó com uma rosca né para você colocar aqui ó no fundo peraí pronto aqui galera você vai precisar desse desse ganchozinho aqui ó que para enganchar mas como ele tá ele tá assim né ele já veio assim eu já tinha ele ali como eu não comprei outro você só entorta aqui ó ele entorta um pouquinho isso aqui é para pendurar a garrafa né justamente para pendurar aqui ó estou entorta ali tudo e não pagando tá sentada ó bêbedouro no arames né E aí é que eu vou furar um furozinho ó e tente aqui ó well tem que ser um furo bem fim para você vai potscarar aqui peraí e vamos precisar de cola também, uma cola boa, isso aqui não pode ficar entrando vento galera, de jeito nenhum, vamos lá, aqui agora tem que usar a cola, essa cola aqui é a melhor que tem, não estou fazendo para apagar nada, até que bonde, que ela reda bem, vamos botar um pouco aqui ó, colocar um pouco aqui no buraco, foi feito, e coloca redor aqui, justamente para redar, um pouquinho, aí você vai e coloca o bichinho aqui ó, rosqueando, 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 para segurar, você vem, coloca mais um pouquinho de cola aqui ó, isso aqui galera, para não, entrar vento de jeito nenhum aqui, quando botar água aqui, ela pode, sugar a água, e agora, esfarro o que, mas vem aqui ó, faz, um buraquinho aqui, peraí que eu vou fazer os buraquinhos, ó galera, eu tive que mudar a bacia ó, que a outra quebrou, na hora que eu fui fazer o buraquinho, ela rachou assim né, eu tive que trocar por essa aqui, que essa aqui é, é até mais resistente ó, apesar que ela já está queimadinha aqui, mas aguenta, vamos fazer o teste agora né, vou encher ali, encher ela d'água, vou testar aqui para ver, se deu certo mesmo ou não, vamos lá, tem um por aí também galera, tem que trocar a garrafa também galera, porque a garrafa ficou, ficou, o buraco ficou muito alto né, tem que baixar mais o buraco ó, tem que baixar mais o buraco aqui, fazer um buraco mais baixo né, bem aqui assim ó, aqui assim, é porque é ruim de fazer, o buraco com uma faca escorrega, vamos lá, vou fazer, vou fazer, trocar a garrafa, agora chegou a hora do teste né galera, vamos fazer o teste aqui, encher ela d'água, aqui é só para testar mesmo, para ver se não vai ficar vazamento, estou até usando a água ali dos meus peixes, e aqui nós bota ela aqui ó, olha aqui a baciazinha, estou usando a outra tampa da outra garrafa que é melhor, que é mais resistente, aí ó, e aqui, vamos ver, olha aí, tem feito buraquinho ó, tá vendo ó, aí aqui os bichinhos, vão bebendo e vai secando, vão bebendo e vai secando, eles bebendo ó, cada bebida que dá ó, aí a água vai saindo, cada bebida a água saindo ó, aí ó, presta atenção, cada bebida, cada bebida, aí agora vamos pendurar ali, para vocês verem como é que vai ficar, penduradinho, dá um pausa aí, tá aí galera ó, bebedourozinho, os pintinhos estão comendo ali o xerém deles, e o bebedourozinho tá aí, só no jeito agora, a água assim aí para eles bebê, agora eu tenho direto, tá, eu já ouvi, então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, comenta aí, compartilha, viu, a minha ideia, sei que tem muita gente que tem ideias parecidas também, mas não é igual, então, se você não é inscrito, se inscreve aí nesse botão vermelho, viu, compartilha, vamos lá para o próximo vídeo, forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui!